Música Amém, amém Tu é Mário Amém Amém Aleluia Amém Por Jesus Por Jesus Por Cristo Amém Amém Por Jesus Amém 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 Alcum Amém 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 Seu galo, tudo já pariado. Seu galo, tudo que você vai subir de mim. Amém, Seigneur. Amém, Amém. Diga, carai, voa que... Amém, Amém. Amém, Amém. Amém, Amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. 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 They're on-rescendo, a graça é tudo! Soitre-lhe irão pra não! Eu vou te dar! Ah, eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Ah, eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Nowar. 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 Diga só antes dança. Nowar. Agora,呢? Nowar. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 Que eu vou fazer Que eu vou fazer A cruz da terra Que eu vou fazer Jesus, Jesus Jesus, Jesus Que eu vou fazer Que eu vou fazer Que eu vou fazer Aleluia Eu sou prédio no céu, para tudo que se preocupe, quer que seja o seu sol. Oh, eu sou prédio no céu, para tudo que se preocupe, quer que seja o seu sol. Depois de uma árvore de lutar, depois de uma árvore de lutas, depois de uma árvore de nos vores, Jesus, sauvemos para sauver nós. Jesus, sauvemos para sauver nós. Amém, amém, amém. 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 Amém, 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 amém No papo abandono é posse, no papo abandono é posse No papo que testa, no papo vai vai Que é muito pudor sover Amém, amém, amém Aleluia, amém, amém, amém No papo abandono é posse No papo abandono é posse Amém, amém, amém Lá confesse Lá confesse Lá confesse Repetez isso. Descubra o Senhor. Amém 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 Amém